Energia Popular Samba Tá todo mundo agitando, nosso som é energia popular Vem pra cá Vem pra curtir, vamos zoar junto com a gente Sem samba, ele vem do coração Você vai dançar, saco de balançar Pode requebrar, pode rebolar E eu vou sambando pra lá e pra cá Você que delícia, mas que sensação Você vai dançar, saco de balançar Pode requebrar, pode rebolar E eu vou sambando pra lá e pra cá Todo dia vai ter samba por aí Pra se divertir, vem pra sacudir Aumenta o som, vem do balanço, meu irmão Ao som da percussão, cabaco e violão Todo dia vai ter samba por aí Pra se divertir, vem pra sacudir Aumenta o som, vem do balanço, meu irmão Ao som da percussão, cabaco e violão Desejo maior está chegando, balançando a turma Tá chegando aí Pra samba Tá todo mundo agitando, nosso som é energia popular Vem pra cá Desejo maior está chegando, balançando a turma Tá chegando aí Tá todo mundo agitando, nosso som é energia popular Vem pra cá Pode vir Vem pra curtir Vem pra curtir Vamos voar junto com a gente Sem samba, ele me vem do coração Você vai dançar, sacudir, balançar Pode requebrar, pode rebolar E eu vou sambando pra lá e pra cá Nossa, que delícia, faz que sensação Você vai dançar, sacudir, balançar Pode requebrar, pode rebolar E eu vou sambando pra lá e pra cá E todo dia vai ter samba por aí Pra se divertir, vem pra sacudir Aumenta o som, vem no balanço, meu irmão Ao som da percussão, cabaco e violão E todo dia vai ter samba por aí Pra se divertir, vem pra sacudir Aumenta o som, vem no balanço, meu irmão Ao som da percussão, cabaco e violão Desejo maior Desejo maior Desejo maior Pode vir pro baianço, pode vir pro baianço Pode vir pro baianço Desejo maior Desejo maior Obrigado.